Música Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu E é o seguinte, eu tava fazendo hoje a segunda missão aqui da beta do The Division Quando eu encontrei algo no mínimo inusitado, dá uma olhada só Música Puxa, é o IDP, você que tá vendo? Tá sério, cara, não parei escondendo lá Olha lá Eu vou salvar o cara aqui e vou botar Falou Música Música